Cinemateca Paraense 10 anos de pesquisa em cinema e preservação do patrimônio audiovisual Trabalho de Ramiro Quaresma Doutorado em cinema pela Belas Artes da UFMG Idealizador e curador da Cinemateca Paraense O cinema é a arte da inovação em sua essência No sentido técnico e estético A arte de contar histórias em uma narrativa de imagens montadas Que criam tempo e espaço próprios A diégese do cinema pode ser também uma inspiração para a edição pedagógica da nossa própria história Assim como em cada documentário existe um pouco de ficção E nem por isso deixam de ser um fragmento de realidade As salas de cinema e as locadoras de vídeo foram meu refúgio adolescentes Um espaço de afeto e aprendizado Essa fuga se converteu no futuro e um ofício As revistas e livros sobre cinema eram uma formação empírica e caótica Acabei optando pela comunica social Pela aproximação conceitual com cinema e audiovisual Mas sempre frequentando todos os festivais, cursos e cinema e clube de cinema Que por vezes ocorriam em Belém Onde a produção cinematográfica começava a surgir potente No final dos anos 90 e início dos anos 2000 Em 2014 Conheci a Cinemateca Portuguesa A infraestrutura E o cuidado para preservar a história do cinema em Portugal A preocupação didática em exibir os clássicos E projeções de obras restauradas foi tocante Voltando a Belém Recebi um convite para trabalhar no Museu da Imagem do Sul no Pará Minha primeira função foi identificar o acervo E depois comecei a trabalhar em design gráfico E nos projetos de captação de recursos do museu Lá conheci o cinema de Libero Luchardo Os cinejornais de Milton Mendonça Pioneiros do cinema paraense Um novo cinema entrou no meu espectro de obras cinematográficas Filmes com uma conexão com a minha memória e identidade Participei pelo Museu da Imagem do Sul no Pará De um congresso na FIAF Que é a Federação Internacional de Arquivos de Filmes Sediado pela Cinemateca Brasileira Onde eu fiz estágio As duas instituições marcaram A partir daí profundamente a vida de pesquisador de cinema A FIAF Pela compreensão do cinema como patrimônio da humanidade E a Cinemateca Brasileira Como a guardiã da nossa memória cinematográfica Estagiei também na Cinemateca Brasileira Posteriormente E continuei fazendo os projetos do Museu de Magem do Sul Como o Arrestauro das Obras do Libero Luchardo E com a saída do Missing a partir de 2008 Comecei a pensar na Cinemateca Paraense Que depois eu efetivei ela um pouco mais tarde no final de 2010 Que a ideia era criar um espaço Para pensar o cinema paraense E no ano de 2009 Eu aperfeiçoei essa plataforma Com a internet 2.0 Mais interativa, mais intuitiva Simplificada para criar, publicar e pensar no espaço virtual E comecei a mapear esse cinema para isso Essa pesquisa tem como referências teóricas principais Os trabalhos de Mark Ferro e Jacques Stregoff Na parte em que busca esse amparo da história Para contar, para falar sobre o cinema Como o cinema de certa forma molda a história E é moldado por ela E já como autores brasileiros Paulo Emílio Salles Gomes Pelo trabalho dele de memória do cinema brasileiro Jean-Claude Bernadette Jean-Claude Bernadette Também pela compreensão do cinema De uma forma mais macro Dentro de um contexto sociopolítico Pelo Pará Eu tenho algumas influências na escrita Como Januário Guedes Pedro Eliano Que são mais memorialistas do cinema Mas que também de certa forma conseguiram preservar essa memória De uma forma tão pendente Caseira, amadora, empírica Então, buscando nessas referências acadêmicas E também empíricas Montar essa forma que a Cinemateca Paraíso trouxe De um pouco ser academia Ser um pouco artístico Um pouco de cada um Não ser talvez muito científico Como é que buscando também ser científico Mas também na plataforma Tentar ser simples O cinema de uma forma mais macro E trazendo também autores Como Jacques Alman Dentro do percurso André Bazin Que são os pilares da compreensão da estética do cinema E claro A dissertação e a Cinemateca Paraíso É a voz também do realizador A voz do realizador Sempre como protagonista dessa história dos filmes Não tentando analisar o filme também apenas de fora para dentro Também de dentro para fora Entrei em novembro de 2001 e 2010 e 2010 no ar Foi um marco e uma responsabilidade para ser o idealizador curador E a pesquisa começou a se desenvolver de uma forma independente Em 2012 Depois de várias tentativas de captação de recursos para o projeto Eu consegui um projeto pelo Banco da Amazônia Para montar uma exposição e uma amostra de filmes Um projeto chamado Cinema no Pará História e Memória Aí realizamos uma exposição Uma amostra de filmes também em parceria com o Museu de Imaginação no Pará Foi um start para a Cinemateca se institucionalizar de alguma forma Ser referência no assunto Em 2013 A minha esposa fez um Um trabalho de conclusão de curso em museologia Estudando o Museu de Imaginação Ela embarcou de vez dentro do projeto Cinemateca Paraíso E nós começamos a partir daí a pensar também em um evento Sobre a preservação do patrimônio audiovisual Que foi a semana de preservação do patrimônio audiovisual Que nós fizemos já duas edições em 2013 e 2014 E depois nós fizemos a última edição no ano passado em 2020 Entrei em 2019 no doutorado aqui Defendi meu mestrado aliás em 2015 Com o tema da Cinemateca Que é baseado nesse meu relato aqui É na minha dissertação Defendi em 2015 no PP de Arte da UFPA Que eu chamei de uma proposta de preservação do patrimônio audiovisual De forma virtual a partir da Cinemateca Paraense Onde eu faço uma linha do tempo do Cinemateca Paraense De certa forma como uma cartografia da minha própria experiência enquanto pesquisador Já no doutorado da Cinemateca Eu estou tentando ampliar essa pesquisa Para criar uma linha do tempo um pouco mais robusta Sobre o cinema paraense Pensando no cinema de uma forma mais sociopolítica e econômica A influência do tempo do Zeitgeist do tempo no cinema E como também esse cinema retrator de certa forma essa história do próprio Pará O que é que transforma ele em um cinema paraense de fato O que que é esse cinema de identidade Como a gente pode encarar o cinema como um patrimônio mesmo Em que as pessoas se identifiquem mesmo Que características são essas que identificam o cinema de identidade O cinema que carrega o lugar nos seus frames Então a Cinemateca Paraense completando esses dez anos Que esse trabalho que eu estou apresentando aqui Conta um pouco dessa história É basicamente isso Um projeto de pessoas que amam o cinema Que pesquisam o cinema De forma independente Sem qualquer recurso institucional Buscando, claro, recurso institucional E tentando entrar nesse campo de pesquisa Transformando a sua paixão num objeto de pesquisa Muito obrigado Esse projeto foi baseado no meu Na minha dissertação de mestrado O site Cinemateca Paraense E a preservação virtual do patrimônio audiovisual Uma cartografia de vivências cinematográficas Com orientação de Joel Cardoso Apresentado no PP de Artes em 2015 O Grupo nº 4 O Grupo nº 5 3 52 52 53